E hoje ela tá produzida, bandida que alucina Batom do pecado, olha essa menina De um jeito que rouba a cena, vai vendo a picadilha Recalcada, se ataca na saca dele Se na balada ela bebe água de coco Moreninha perfeita, curte fumão Todo envolvente deixa o maloqueiro louco É poucas ideias, olha esse bumbum Toda diferenciada, do cabelo aos pés Não existe outra copa igual essa mulher Unhas acrigel, enjoada ela é Cabelos longos, nessa mina eu boto fé Já vem causando faz um tempo essa danada Seu perfume exala por onde ela passa Bairro já tentaram e não arrumaram nada Essa mina é brava, criada, quebrada E no barco tem gantai, é só mina de sai Não tem hora pra sair sem dia de voltar Quer subir na garupa, dá mil e duzentas Pula-me na mandraga, que gosta de xabia E eu tô enjoado O cabelinho disfarçado Pula-me no beck, dando cagão pra viajar Segura firme e se agarra na minha cintura Quando chegar a lombada, o torpedo vai decolar O torpedo vai decolar O torpedo vai decolar O torpedo vai decolar E hoje ela tá produzida, bandida que alucina Batom do pecado, olha essa menina De um jeito que rouba a cena, vai vendo a picadilha Recalcada, se ataca, nossa aqui dele Se na balada ela bebe água de coco Moreninha perfeita, curte fumão Todo envolvente deixa o maloqueiro louco É poucas ideias, olha esse bumbum Toda diferenciada do cabelo aos pés Não existe outra copa igual essa mulher Unhas acrigel, enjoada ela é Cabelos longos, nessa mina eu boto fé Já vem causando faz um tempo essa danada Seu perfume exala por onde ela passa Bairros já tentaram e não arrumaram nada Essa mina é brava, criada, quebrada E no barco tem gantai, é só mina de ensaio Não tem hora pra sair sem dia de voltar Quer subir na garupa da mil e duzentas Pula mina mandraga, que gosta de xabia E eu tô enjoado, o cabelinho disfarçado Rolando um beck, dando uns dragão pra viajar Segura firme e se agarra na minha cintura Quando chegar lombado, o torpedo vai decolar E eu tô enjoado, cabelinho disfarçado Rolando um beck, dando uns dragão pra viajar Segura firme e se agarra na minha cintura Quando chegar lombado, o torpedo vai decolar O torpedo vai decolar Aqui é a nova era Fabricando hit e deixando o menor milionário Acredita no Acredita no Acredita no